Cuidado, a vida oferece tantas receitas prontas. Mas sabe, pra mim, o comum nunca esteve no modo. Nada a ver com impulso, mas sim com um clique. No que eu acredito, de verdade. É experimentar novos sabores. Se eu quisesse ser igual à maioria, teria ficado só com a faculdade. Resolvi falar todas as línguas, escolher todos os lugares e acreditar no menos óbvio para muitos. Mas que faz todo sentido pra mim. Escola de Profissões e Idiomas Centro-Europeu. Faz todo sentido.